A decoração é outra, mas o carro e os objetivos são os mesmos de sempre. Existem dois carros novos, diferentes e com muito potencial, carros extremamente potentes. O Filipe Freitas conseguiu evoluir para um carro desses, o Gilho Freitas também está deputado num carro desse. Nós, infelizmente, ainda não conseguimos mudar de viatura, mas acreditamos que o Mitsubishi ainda pode ter uma palavra a dizer e vamos tentar aproveitá-lo da melhor forma para tentar fazer frente a esses carros mais potentes. Na apresentação do projeto para 2014, a equipa Tome e Auto brindou os fãs com um espetáculo diferente. O local escolhido foi o Feial, terra natal de Miguel Nunes, mas que não traz boas recordações. Eu sou natural daqui, por isso fiz questão de fazer a apresentação aqui, já há algum tempo tinha essa ideia. Este ano conseguimos executá-la, acho que é bom para a modalidade, vai ser uma apresentação um bocadinho diferente e também para ver se, de uma vez por todas, se o Feial começa a me dar mais sorte, porque já me deram dois campeonatos, espero que não tenha mais nenhum. Este fim de semana, no Rally de São Vicente, a evolução 10 de Miguel Nunes e João Paulo Fernandes vai correr com as especificações utilizadas em 2013. No entanto, durante a época, a viatura será equipada com as restantes evoluções do kit R4. Tomei, 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 Tomei.